Olá meus amores, tudo bom? Então hoje nós trouxemos mais um vídeo de playlist com dança pra vocês porque no último vídeo de playlist vocês bateram uma meta de likes, então como prometido hoje trouxemos mais um e vamos colocar meta de likes nesse vídeo também, assim que esse vídeo atingir 20 mil likes a gente posta outro desse tipo pra vocês mas antes de começar o vídeo nós temos uma dica pra você que gosta de música, um player super completo de vídeo e áudio com som de alta qualidade chamado Lark Player e ele é um player cheio de funções, logo a primeira vez que você usa o Lark Player ele organiza automaticamente as suas músicas por artista, por alfabeto ou você também pode organizar a sua playlist do jeito que você quiser e outra função incrível dele e super diferente é a inteligência de som que reproduz melhor a voz humana e os sons instrumentais e ele também tem vários temas fofos que você pode ir mudando e outra função maravilhosa e super útil é a de janela flutuante você pode assistir o vídeo fora do aplicativo e também escutar a música fora do aplicativo e nós vamos deixar o link do Lark Player pra vocês baixarem aqui abaixo no bloco de informações ele está disponível só para Android e agora sim, vamos dançar! então a primeira música é de MC, Joezinho e Cadinho agora vai sentar, vai sentar, vai sentar agora vai sentar, vai sentar, vai sentar vai sentar, vai sentar, vai sentar e a próxima música é do deles que o MC Davi e chama Por Cima e eu gostei muito dessa música porque eu amo esse estilo de funk que tem esse ritmo pra dançar assim, é maravilhoso a próxima música vocês pediram demais nos comentários dos vídeos e podem continuar pedindo que nós anotamos tudo e a música é Rabetânia do MC WM a próxima música também é do Denis, só que agora foi o MC Kevinho e chama Vai Acelerando a música ficou muito boa e a coreografia também é muito legal você não acredita, você não acredita você não acredita, você não acredita você tem que ver o que ela faz com as amigas você não acredita, você não acredita você não acredita, ela rebola devagar e depois quica e a próxima música é Nossa Que Absurdo do Jerry Smith com o MC Nando DK e desde a primeira vez que eu sutei essa música eu falei gente, essa música tá muito boa pra dançar então o vídeo foi esse meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou e ainda não deu seu like aqui abaixo aproveita que agora é a hora porque se esse vídeo chegar a 20 mil likes a gente traz outro rapidinho desse pra vocês se você ainda não segue a gente lá no Instagram segue lá, o meu é Ludi Lely e o da minha irmã é Agnes Lelys e assim vocês conseguem acompanhar a gente em tempo real e se você ainda não for inscrito ou inscrito aqui no canal aproveita pra se inscrever clicando aqui abaixo no botão vermelho pra não perder nenhum vídeo novo daqui pra frente então é isso meus amores um super beijo mil beijos e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma